A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, amém? Que o Senhor abençoe você, a sua família em nome de Jesus. Eu estou aqui dentro do carro, né? Estava esperando o meu esposo vir. E eu vendo os carros passando, né? Que tem uma BR aqui atrás. Eu olhando a BR, os carros vir, os carros voltar, os carros passando. E eu lembrei de um testemunho, de algo que Deus fez, de um livramento que Deus me deu. E eu resolvi compartilhar, eu resolvi contar esse testemunho aqui pra vocês. Uma vez eu estava vindo de Santa Catarina e estávamos no carro em quatro pessoas. Faz mais ou menos há uns oito anos atrás, né? Eu calculo mais ou menos uns oito anos atrás. E a gente estava passando, eu tinha em Major Vieira, mas a gente tinha acabado de passar ali por canoinhas, né? Depois de canoinhas vinha Major Vieira. Então a gente já estava ali na cidade de Major Vieira, que é Santa Catarina. E de repente, estava um tempo chuvoso. E hoje aqui está chuvoso. Então creio que foi isso que me fez lembrar. Estava um tempo chuvoso. E eu só vi, assim, que o carro foi tão rápido. O carro virou e ele foi capotando. Ele capotou uma, capotou duas e capotou três e bateu no barranco. Quando ele bateu naquele barranco, ele... Olha, ele moeu. Ele ficou totalmente, o carro totalmente destruído. E eu olhei pro lado, quem estava comigo estava desmaiado. Meu filho atrás gritando. Outra criança que estava atrás gritando também. E eu chacoalhava a pessoa que estava junto conosco. E ela não acordava, ela não acordava. E eu fiquei desesperada. E eu lembro que o vidro... Tinha quebrado o vidro assim. Mas tinha sobrado um espaço ainda pra passar. Naquela época eu ainda já estava bem magrinha, né? Meu peso era bem pouquinho mesmo. E eu consegui passar ali. Quando eu passei pelaquela janela, eu comecei a gritar no meio da rua. Eu olhava pra um lado, pro outro, não via ninguém. Quando, de repente, parou um casal. E este casal falou, moça, sai daí, vai pegar fogo. Eu falei, não, meu filho tá aí dentro. Tem mais pessoas aí dentro, não. E eu começava a gritar e bater em volta assim, sabe? Bater em volta e tentando. E eu não conseguia tirar eles de dentro do carro. E o rapaz falava, sai, moça, sai, porque vai pegar fogo. E ele me puxava, me puxando assim, sabe? Eu me solto, aí voltava pro carro e batia em volta do carro. Até que ele ficou longe, né? E não me chamou mais. Então ele desistiu ali. Ele falou, vai pegar fogo. E estava vazando muita, muita, muita gasolina. E a gente preocupada, eu falei, meu Deus, e agora? Né? E em volta, e nessa época eu ainda não servia a Deus, né? Mas eu fiquei ali desesperada. E corria de um lado, eu corria, subia no barranco e corria do outro. Sabe? Um desespero total. Quando, de repente, graças a Deus, né? Tinha mais uma pessoa que estava conosco aqui. Ele acordou. Ele acordou e conseguiu tirar as crianças. E tirou as crianças de dentro do carro. Foi um milagre de Deus que ele acordou e tirou as crianças. E nisso chegou a polícia rodoviária. Depois que tudo isso já tinha acontecido. E a polícia, eles ficaram assim... O policial falou pra mim que não acreditava que a gente tinha sobrevivido. Ele falou, você sobreviveu, assim... Sabe? Ele olhou, assim, com aquela cara, assim... Eu acho que ele chegou no local já esperando que tivesse todo mundo morto. Porque pela situação do carro. O carro estava completamente moído, destruído. Então, assim... Pros olhos humanos, quem passar a viver, está todo mundo morto dentro daquele carro. Mas, não. Pra honra e glória do Senhor. O Senhor nos deu o livramento. Ninguém. Ninguém se machucou gravemente. Apenas alguns arranhões, mas foi arranhões mínimos. Coisa pouca. Nada que nos prejudicasse lá na frente. Graças a Deus. Então, o que eu quero te dizer? Que o nosso Deus, ele é Deus de livramento. Quando ele tem um propósito na nossa vida, nada nos toca. Porque se eu tivesse morrido naquele dia, eu não estaria aqui neste canal. Não estaria nesse momento aqui falando da palavra do Senhor Jesus pra você. Dizendo pra você que ele te ama. Que ele quer te salvar. Ele quer te levar pro céu. Ele quer que você venha morar com ele. Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele quer que você seja muito feliz. Porque o nosso Deus é Deus poderoso. É Deus de vitória e de milagre. Ele é um Deus que tudo pode, né? Ele é um Deus que te livra da morte. Então, ninguém te... E é isso, irmãos. O que eu quero te dizer? Que ninguém te toca. Ninguém te fere, viu? Tudo acontece por permissão de Deus. Deus permitiu aquilo na minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje testemunhando. Amém? Tudo que acontecer com você é testemunho. É testemunho de vitória para edificação do nome do Senhor Jesus. Para aumentar a sua fé. E para que você venha a entender quem é Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Obrigado.